E Adate Presidente 13 Um abraço pra você, bom dia, sintoniza aí a Rádio Nova Difusora de Asasco, Wellington de Andrade até às 14 horas Programação diferente, o melhor da música e a sua participação, tá bom gente? Bom dia a todos, lembrando que quando temos fé e confiamos, colocamos o nosso foco em Jesus Vamos ter um dia abençoado, então creia nele, confie nele e coloque sua esperança somente nele, não no homem Bom dia, com muita alegria, Rádio Nova Difusora de Asasco até às 14 horas, Wellington de Andrade Vamos nessa Agora tá passando comercial É a avó quem escolhe, põe Sebastião Opa Opa Mas quem vai escolher o time é o tio Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você